Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Podemos estar perante uma nova geração de baterias sólidas capazes de armazenar mais energia, com mais tempo de vida e mais seguras. Uma fórmula que a comunidade científica procurava há muitos anos. É este o tema da segunda parte e a minha convidada é a Maria Helena Braga do Departamento de Engenharia Física da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente a trabalhar nos Estados Unidos, tive sorte porque a apanhei numa vinda cá a Portugal. Muito obrigada por ter vindo ao Porto Canal. Ao momento, escolheriam que nos falasse um pouco desta inovação e que me explicasse o que é esta tecnologia eletrólitos em vidro para um leigo. Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar. É um prazer estar aqui. O eletrólito habitual, tradicional nas baterias que todos nós conhecemos, é líquido. E é inflamável. A tecnologia que nós trazemos aqui hoje é um eletrólito que é de vidro, quer dizer que não tem uma estrutura, que os átomos não se organizam numa estrutura cristalina, organizada, mas que estão distribuídos aleatoriamente como num líquido, mas não é um líquido, é como o nosso vidro. E isso permite que eles tenham mais mobilidade dentro desse vidro, porque o eletrólito é um meio de passagem de iões na bateria. constituída por dois elétrodos, o eletrólito está no meio, é uma sânduice, o eletrólito é como se fosse o recheio, os iões passam pelo meio, tem que passar do eletro negativo para o positivo durante a descarga, e os eletrões passam por fora, no circuito exterior, são eles que alimentam o nosso circuito exterior, mas esse eletrólito, então, interior, é o meio de passagem dos iões, e neste caso é um meio favorável e que não inflama, portanto não é inflamável, e não entra em combustão, como ouvimos nas notícias, e aconteceu já em aviões e nos galaxies, que agora não podem ser usados nos mesmos aviões por causa disso. Acaba por ser, então, mais escuro. A corrente elétrica passa a ser gerada através de lítio metálico, em vez de iões de lítio. Como é que explicamos isto a uma pessoa que não é da área? Bom, numa bateria de ião lítio, os iões, tanto no eletro negativo como no positivo, armazenam-se como se estivessem em prateleiras, eles vão entrar para dentro da prateleira e vão lá estar repousados na prateleira, em repouso na prateleira. Nas nossas baterias, agora, o eletro negativo, que era de carbono nas tradicionais, passa a ser de lítio metálico, e, portanto, vai ser só deposto, portanto vai acumular em camada sobre o próprio lítio, portanto é o lítio que acumula no próprio lítio. Porquê que não se usava antes o lítio metálico? Por causa das mesmas explosões, porque o lítio metálico cria dendrites, que são uns ramos, umas espadas, que podem romper um separador e fazer um curto-circuito entre o eletro negativo e o positivo numa bateria, portanto não se podia usar. Agora, como isso não vai acontecer, não acontece com o vidro, podemos usar o lítio, que permite aumentar a capacidade, portanto a energia armazenada na nossa bateria. Ou seja, mais armazenamento, mais tempo de vida, que mais vantagens é que podemos ver nesta investigação? Portanto, primeiro é a segurança também, não é? Portanto, mais armazenamento, maior segurança, a bateria é leve, é mais barata, é leve e ocupa menos volume, portanto para o mesmo volume podemos ter maior capacidade, portanto podemos armazenar mais energia, e também pode ser usada a baixas temperaturas, porque as baterias sólidas que estão a ser testadas hoje em dia, e há muita investigação em baterias sólidas, têm que normalmente ser usadas a 60 graus centígrados, ora, isso não é prático para movimento num automóvel, por exemplo. Portanto, nós podemos usar as nossas baterias à temperatura ambiente, e estamos a testar, estamos a fazer bastantes experiências que nos dizem que também podemos usar a baixas temperaturas. Neste momento já fizemos experiências a menos 20 graus, mas estamos ainda a testar a menos 35 e estamos muito otimistas. Em termos práticos, o uso destas baterias, falamos claro dos carros elétricos, mas não só, digo eu. Não, os carros elétricos são obviamente um objetivo principal, porque queremos ter um planeta mais limpo, mais agradável e sustentável, claro. E nesse sentido também queremos usar as energias renováveis, como nós em Portugal usamos 50% de energias renováveis, mas, por exemplo, se nós usarmos o vento, a certa altura para o vento e nós não podemos usar o vento. Então temos que armazenar a energia que, durante o tempo ventoso, armazenamos nas baterias e depois, quando precisamos dessa energia, fazemos com que as nossas baterias forneçam a energia de volta à rede. Portanto, uma das outras importantes aplicações é na rede elétrica, como para armazenar a energia, por exemplo, durante o dia, se estivéssemos a falar de painéis fotovoltaicos, para fornecer durante a noite. Podemos pensar que esta investigação pode revolucionar, no fundo, o consumo de energia no mundo, ou estou a ir longe demais? Será que daqui a uns anos vai ter agenda para nos receberes? Eu tenho sempre muito medo desses epítetos. Nós estamos a fazer o nosso melhor e eu acho que a nossa investigação trouxe uma nova arquitetura, uma nova maneira de fazer as baterias. só que as baterias, nós fazemos baterias à escala pequena, não é? À escala, e quando nós começarmos, quando as empresas, a indústria começar a fazer baterias a grande escala, podem surgir complicações que nós não estávamos a prever. Nós também já fizemos algumas baterias um bocadinho maiores, mas nunca se sabe o que é que se pode surgir. E em ciência temos que ser sempre muito realistas e muito... sempre abertos a que há alguma coisa que podemos não estar a ver. Bom, eu como sou jornalista e não sou cientista, eu estou otimista e espero tê-la cá mais vezes. E quem sabe com o desenvolvimento ainda desta investigação. Maria Helena Braga, foi mesmo um gosto tê-la aqui no Porto Canal, num Mentes que Brilham. Muito obrigada por ter vindo. Termina por aqui o nosso programa, mas já sabes, estamos de regresso na próxima semana com mais ciência e investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.